Hoje é o dia da gente conhecer os poderes predadores naturais dos Chapéus de Palhas. Esses são poderes que facilmente anulam cada um dos Mugiwaras, e em uma batalha levando em conta só esses poderes, sem o uso de Haki ou sem contar nível de poder, eles realmente perderiam. E se você ficou curioso para saber quais são esses poderes, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Frank. Começando, nós temos o Frank, que só tem um predador natural. O Willis só existe por causa do seu corpo de metal. O Frank não é totalmente um ciborgue. Atualmente, seus costas ainda são de carne, porque, como era ele mesmo que estava modificando seu corpo, não teve como modificar as costas sem a ajuda de ninguém. Mas todo o resto nós podemos considerar como robótico, mesmo que mais externamente. Com esse corpo de metal, ele ganha como predador natural a Sabi Sabinomi, fruta da ferrugem, que é capaz de enferrujar todo tipo de metal rapidamente. É tocou, acabou. No anime, ainda foi mostrado que ele consegue fazer isso com as pessoas normais, pelo ferro que já existe no corpo humano. Mas, em se tratando de humanos, demora um pouco mais, e como não foi mostrado no mangá, não tem como a gente cravar que ele realmente consiga fazer isso. Mas, partindo do pressuposto que ele realmente possa, o Frank, sendo humano, já poderia ser afetado por esse poder. Agora, considerando seu corpo modificado, num piscar de olhos, ele acabaria em pedaços todo enferrujado. Fala, galera! Meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo de One Piece, dessa vez falando sobre as predadoras do Chapéu de Palhas. Aqui no canal a gente tem uma playlist completa só falando desses poderes, poderes que são superiores a outros, e por isso chamamos eles de predadores. Se vocês quiserem assistir, é só assistir esse vídeo até o final, que lá eu relembro pra você assistir os outros vídeos. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora continuar com o vídeo. Nami. Pra Nami que se tornou uma bruxa do tempo, cujos ataques na sua totalidade giram em torno de mudanças climáticas mais voltadas pra criação de raios, ainda mais com a adição do Zeus ao seu arsenal, que torna seus ataques tão poderosos quanto os do usuário da logia do raio, nós temos o Josu com a sua akuma nome do diamante como seu predador natural, já que no nosso mundo, esse é o elemento considerado como o mais duro e resistente que existe. Ele não seria afetado por nenhuma das técnicas normais da Nami, nem bola de vapor, nem de frio, nem vento e muito menos eletricidade, que é o ponto forte da Nami. Já que o diamante é um mau condutor de eletricidade, todo e qualquer ataque elétrico direcionado a ele não teria efeito, e com isso ele se torna o predador natural dela. Então podemos imaginar que todo e qualquer tipo de ataque elétrico que a Nami já usou e foi efetivo contra os seus inimigos, não afetaria o seu corpo. Mesmo com Zeus no seu clima-ataque te dando acerto garantido pra todos os seus raios absurdos, nada disso seria efetivo contra o Josu, e ele se torna seu predador natural. O Sop, pro Sop, que é um atirador, cuja glória é acertar seus inimigos onde quer que eles estejam sem ser percebido, a predadora natural dele seria a Baribara e Nami, fruta da barreira do Bartolomeu. Mesmo pro Sop, que é um atirador diferenciado, que usa uma munição totalmente inusitada, cujos disparos não necessariamente tem que acertar seus inimigos pra que eles possam ser efetivos, como tiros de fogo ou de plantas, que contém esporos que afetam o interior do seu inimigo, ou então emergem pra prender seus inimigos, mesmo assim, as barreiras do Bartolomeu o protegeriam contra todo e qualquer ataque direcionado a ele. Agora se um atirador é incapaz de acertar o seu alvo, mesmo lançando seu ataque mais forte, então ele é completamente anulado. Mesmo o Sop, que pode usar qualquer tipo de planta do arquipélago de Boen, e usufruir das suas características, nada disso funcionaria, então o Bartolomeu e a fruta da barreira se tornam seu predador natural. Jimbe, pro Jimbe que é um tritão, cujas técnicas vêm do Karatê Tritão, e do uso natural da umidade do ar pra captar a água, e utilizar nos seus golpes, ele seria completamente inutilizado pelo gelo do Aokiji, que poderia diminuir a temperatura do ambiente, tornando o ar mais gelado, e impossível de se moldar. E eu não tô levando em conta nenhum nível de poder, onde o Jimbe teria que enfrentar um almirante, mas na verdade só os poderes em si, porque a água nos golpes do Jimbe não teria um efeito nenhum do usuário dessa Akuma no Mi, e todos eles seriam congelados facilmente. Isso se ele ainda conseguisse condensar a água com a baixa temperatura do ambiente. Então a principal característica dos tritões e do Karatê Tritão seria a ineficiente contra a fruta do congelamento, e ele seria completamente anulado. Chopper. Pro Chopper eu só consigo imaginar a Yamiyami no Mi como predadora, já que o ponto fraco da Zoans está em suas transformações acontecerem ou não. Se o Titch tocar o Chopper, ele volta a ser uma reina e perde todos os seus poderes e transformações. Simples assim. Mas seria meio injusto colocar logo a Akuma no Mi predadora natural de todas as outras Akuma no Mi do mundo de One Piece como específica pro Chopper. Então eu diria que qualquer fruta que impeça os movimentos ou transformações de uma Zoan vai ser predadora natural da sua fruta. E um bom exemplo disso, que também já aconteceu no mangá, foi o Chopper sendo imobilizado pelo doce do Perospero, e com isso não conseguindo fazer absolutamente nada contra ele. Na sua forma com o Full Point, o Chopper foi completamente adocicado pelo Perospero e nem conseguiu se transformar em outra forma pra poder se libertar, o que nos diz que esse poder é bem efetivo contra as Zoans no geral. Eu até já fiz um vídeo comentando sobre todas as 12 formas do Chopper em One Piece, inclusive um novo despertar pra sua Akuma no Mi, que vai tornar ele um dos mais fortes do bando. Se você quiser assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Robin Pra Robin que tem os poderes da Hana Hana no Mi, que permite com que ela crie inúmeras cópias dos membros do seu corpo em qualquer superfície, eu poderia dizer que qualquer fruta cujo poder é afetar o corpo do seu inimigo, ou então ataques cortantes e perfurantes, seriam efetivos e predadores na Robin, ou iriam funcionar contra ela. Porque querendo ou não, os membros que ela cria são ligados ao seu corpo real, não é como se ela fosse criar do zero, ou algo criado do zero, mas sim réplicas do seu corpo que, se atingidas, vão ser refletidas no próprio usuário. Então nós temos diversos poderes que poderiam ser considerados como predadores da Robin. Mas um em específico que aconteceu no mangá foi o momento em que a Sugar, usuária da Robi Robi no Mi, entrou em contato com ela. Esse é um poder capaz de transformar qualquer um que ela toque em brinquedo, mas pra isso tem que tocar fisicamente na pessoa. Quando essas duas frutas entraram em choque, a Robi Robi no Mi foi superior, porque só bastou um toque da Sugar, ou a Sugar toca em uma das cópias da Robin, que ela acabou sendo transformada em brinquedo, e foi derrotada facilmente. Sem contar o próprio Luffy, que é feito de borracha, ele também anularia ataques da Robin, já que a sua principal técnica é criar membros no corpo dos seus inimigos, e quebrar todos os seus ossos. Sem usar Haki, nenhum dos seus ataques funcionaria, e o Luffy também seria imune a todos eles. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente já tem vários vídeos de predadoras em One Piece, e se você quiser assistir, a playlist vai estar no card aqui em cima pra vocês. Brook. Pro Brook tem como técnicas principais, o uso da música pra hipnotizar seus inimigos, e também o gelo do submundo nos seus ataques cortantes, o único inimigo natural pra sua técnica musical, que pode ser considerada a principal, já que ele é o seu King, é o Apu que também usa a música como forma de ataque com a sua auto-autonomia e fruta do som. Com esse poder, ele pode transformar todo o seu corpo em diversos instrumentos musicais, pra atacar seus inimigos com notas musicais. Um dom representa uma explosão, e um cheat e um corte. Além de que enquanto ele ataca, também se defende porque não vai estar ouvindo as melodias do Brook. Só que o contrário também é válido, já que se o Brook não puder ouvir a sua melodia, também não vai ser atingido. E com isso eu poderia dizer que esses dois poderes mais se anulam que qualquer outra coisa, mas foi o único poder que casou bem em anular a música do Brook, o Soul King, Luffy. Agora nós temos a Gomu Gomu no Amido Luffy, que como a gente já sabe, é um poder que dá ao seu corpo propriedades elásticas, e com isso ele se torna imune a todo e qualquer tipo de ataque, desde que não seja cortante ou perfurante, e que não tenha haki do armamento. Por isso ele pode receber inúmeros golpes sem precisar se preocupar com dano, por ter um corpo completamente feito de borracha. Mas a história muda quando ele tem que lutar contra inimigos que utilizam objetos perfurantes como espadas, lanças, projéteis pontiagudos e tudo o que for afiado. Com isso a gente pode pensar que o inimigo natural do Luffy, em se tratando só de Akuma no Mi, sem contar nível de poder, haki ou até o despertar, é o Mr. One, que tem seu corpo todo feito de lâmina de aço. Como seu corpo se tornou uma máquina de fatiar, com seus dedos, braços e pernas podendo se tornar lâminas, o Luffy estaria em completa desvantagem se ele os lutasse. Isso se a gente só considerar o uso de Akuma no Mi, que teria muito mais trabalho pra conseguir vencer. Ele se feriria tanto quanto o Zoro se estivesse lutando no lugar dele. Mas mais uma vez, não estamos contando o nível de poder, haki ou despertar, já que no Gear 5 o Luffy pode dar propriedades elásticas aos seus inimigos, então ele até poderia meio que se desvencilhar dessas lâminas. Zoro Pro Zoro a gente viu que seu predador natural e de todos os espadachinhos é o bug com a sua barabara no Mi, já que com esse poder, seu usuário pode se tornar um homem dividido. Não importa quantas vezes ele seja atacado ou fatiado por lâminas, ele não vai tomar dano nenhum. Ah, mas se usar o haki do armamento, vai funcionar. Pode até funcionar, mas existe uma brecha ou margem pra gente pensar que, mesmo ele sendo fatiado com uma lâmina com haki, e ainda assim tomando todo o dano, o bug não vai morrer após o corte passar pelo seu corpo, já que sua fruta entenderia que ele continua sendo um homem picadinho e ele poderia se juntar mais uma vez sem morrer. Algo como o que aconteceu em Marineford, onde o Mihawk fatiou o bug com a Yoru, a espada mais forte de One Piece, e uma lâmina negra, o que significa que ela contém haki, mas não deu dano ou não foi capaz de matar o bug. Só que isso não é confirmado, o Oda não deixou claro. É só uma suposição. Levando tudo isso em consideração, a Barabara nomeia a predadora natural do Zoro e de todos os espadachins. Mesmo que eles utilizem haki nos seus golpes, ainda assim não vai funcionar. Sanji. A gente sabe que o Sanji é um gadão de mulheres bonitas, e se for pra contar, todas elas seriam as suas predadoras naturais. Um bom exemplo disso é o que aconteceu em Eneslob, onde claramente ele era mais forte que Akalif, mas nunca poderia machucar uma mulher, então foi transformado em uma bolha de sabão, e até poderia ter morrido. Então pra toda e qualquer mulher bonita, o Sanji vai parar e apanhar até que ele morra ou que alguém salve ele, porque ele mesmo não vai levantar um dedo sequer pra machucar uma mulher. Mas em se tratando de um poder de Akumanomi que só funciona aliado à beleza exuberante de uma linda dama, aí é que o Sanji tá ferrado mesmo. Então sua predadora natural é a Boa Hancock com a Meromero Nomi, uma Akumanomi capaz de transformar em pedra quem tiver qualquer tipo de atração, a beleza exuberante do usuário. Com o Sanji, ela talvez nem precisasse usar os seus poderes, ele já seria petrificado só de olhar pra ela. Mas se ela ainda assim quisesse usar os seus poderes, seria bye bye pros Sanjassos. A gente pode ter certeza disso quando Oda, só de Zoas, fez o Sanji virar a pedra só de olhar pra ela de longe. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes predadores do Chapéu de Palhas, que eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho pra vocês. Como eu falei, a gente já tem vários outros vídeos de predadoras em One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, esses vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!